Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as medidas mais usadas para fazer o concreto magro, beleza? Porque tem algumas pessoas que tem dúvida sobre o concreto magro, como que faz o traço e também qual a função. Então durante o vídeo eu vou estar falando para vocês, beleza? Lembrando, se você gostar do vídeo, deixa o like e se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e também nos segue aí nas nossas redes sociais que vai ficar aqui embaixo. Valeu? Então vamos lá! Bom pessoal, aqui como vocês estão vendo aí, nós temos cimento, pedra brita e areia. São esses agregados aqui que a gente precisa para fazer o concreto magro. E qual é a medida? Normalmente a gente usa a medida de 1, 4, 8. Ou seja, 1 medida de cimento, 4 medidas de areia e 8 medidas de pedra. Tá? Então eu vou mostrar aqui para você como é que a gente faz. Primeiro, a gente coloca as medidas de areia, tá? Aqui ó, 1, 2, 3, 4. Aqui pessoal, essas 4 medidas de areia que eu coloquei aqui, você pode usar aí ó, qualquer medida que você queira, tá? Que às vezes o pessoal fica na dúvida aí, mas qual é a medida? Como é que eu faço? É em lata? É em balde? Como é que eu faço essas medidas? É simples pessoal. Tem que fazer com o recipiente que você tiver aí na obra. Vamos dizer, você precisa de uma quantidade pequena, você faz uma quantidade pequena. Você precisa de uma quantidade maior, você faz a quantidade maior, tá? Então aqui, 4 de areia, 1 medida de cimento, tá pessoal? Como eu falei antes, a medida menor sempre é do cimento, tá? Então qualquer traço que alguém se refira a você aí, em medidas, sempre a medida menor é a do cimento. Então aqui, a gente tem 1 medida de cimento e 4 de areia. Certo? Tem que traçar antes, tá pessoal? Se você for fazer aí, na obra, e não tiver uma betoneira, você tem que fazer isso aqui antes, ó. Porque depois, se você colocar a pedra tudo junto, o que vai acontecer é que vai ficar muito pesado para você traçar a massa junto com a pedra, tá? Então, ó, você vai fazer a mistura aqui da areia e do cimento e por último, você vai colocar a pedra. Como é que funciona isso aqui? Aqui a gente vai colocar 8 medidas de pedras para vocês entenderem. Aqui, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 Então, por que é que esse concreto é magro? Porque, se vocês veem aqui, tem mais pedra do que areia. Esse concreto é estrutural? Não. Esse concreto, ele não tem resistência, tá? É um concreto usado para nivelar o solo para poder fazer a concretagem estrutural ou seja, antes de você usar o concreto estrutural, tem que fazer um concreto magro como base, que é para o concreto estrutural não tocar o solo na hora que for lançado no buraco da sapata ou até mesmo aí na fundação, tá? Então, sempre tem que ter o concreto magro embaixo. Isso aqui tem que você seguir essa regra, tá? Então, para colocar água, qual a quantidade? A quantidade aqui vai depender também da areia que você tem aí. Se ela tiver muito úmida, vai usar uma quantidade. Se ela tiver mais seca, vai usar uma quantidade também. Então, como vocês estão vendo aqui, o concreto magro pode ser comparado também com a farofa, tá? Com a farofa aí que nós usamos para fazer o contrapiso. Então, o concreto magro, ele não é um concreto que vai ficar com muita água. Ele é um concreto seco. Por quê? Esse concreto aqui, quando você termina de fazer, aqui, como a gente está terminando aqui, ele vai ser lançado no local e depois vai ser compactado, tá? Qual a grossura de concreto aqui que você vai precisar para fazer o nivelamento do solo? Você vai precisar aí de 5 centímetros. Então, vamos dizer que essa altura aqui é 5 centímetros. Então, aqui, basta compactar todo esse concreto. E daí, depois que você compactar toda a área, aí sim, você já pode entrar com o concreto estrutural aqui em cima. Ou seja, com o concreto com a resistência que você precisa. Porque a grande maioria das pessoas que trabalham em obra tem que ficar sabendo disso, que nem todo concreto que você vai usar na obra, ele precisa da mesma resistência. Tá? Então, quando a gente não usa o concreto magro embaixo, fazendo o nivelamento e também a proteção do solo onde você vai jogar o concreto estrutural, o que acontece? Você também está deixando um espaço, vamos dizer assim, para que o seu concreto seja contaminado. tá? Então, é muito importante que você use o concreto magro embaixo de qualquer edificação que você for fazer antes de jogar o concreto estrutural. Tá? Então, isso aí é muito importante. As medidas normalmente são essas, porque isso aqui é a mesma coisa que uma base para fazer um nivelamento. Tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado da dica. Se você quiser saber mais um vídeo dentro da obra como é feito o uso do concreto magro, eu vou deixar aí embaixo no primeiro comentário uma playlist onde tem todos os tipos de massa que a gente trabalha dentro da obra e também vou deixar o vídeo onde eu falo da importância do concreto magro em uma obra. Tá? Lá eu vou mostrar para vocês passo a passo como é usado e como é feito o concreto magro. Beleza? Então é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo e tenha tirado sua dúvida. Ficou com alguma dúvida? Pergunta aí embaixo nos comentários. Fala também aí como é que você faz o concreto magro aí na sua região que é muito importante para que a gente venha a agregar. Tipo, vamos dizer que você mora no Rio de Janeiro, São Paulo, em Minas. Fala aí qual as medidas que você usa aí na sua região. Por que o seu comentário é importante? Porque de repente tem uma pessoa aí da sua região que está com a dúvida e aí quando vê que você colocou um comentário aí embaixo falando a medida que você usa na sua região acaba ajudando também o nosso amigo que ficou com a mesma dúvida. Normalmente a medida que eu uso de concreto magro é essa que eu mostrei para vocês. Tá? Mas também como eu falei depende muito de região. Beleza? Então, gostou do vídeo? Deixa o like se inscreve no canal tem uma dúvida pergunta aí nos comentários que assim que eu puder eu tiro essa dúvida para você fazendo um vídeo passo a passo. Valeu? Um forte abraço fica na paz. Tchau, 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 tchau E aí